Depois de 3 meses Depois de vários desafios e eliminações injustas Estamos aqui, contemplando nossos finalistas Pancake Lemon Que... chegaram bem longe pra ser sincero Eu não tava esperando por isso Continuando Hoje, vamos descobrir quem será o vencedor Os eliminados tem um papel muito importante Eles quem decidirão quem será o merecedor Do tão cobiçado prêmio de... Alguns nobux que eu tinha na minha conta Um desenho meu E um gif legal Feito por mim Esse é o fim de Friagem Faz Algo Primeiramente, vocês tem alguma coisa a dizer Sobre por que vocês merecerem ganhar Ou algo assim Olá, aqui é o Pancake Eu vou responder Por que eu deveria ganhar? Eu acho que as horas que eu dediquei pra fazer as minhas entries E o fato de que eu fiquei em primeiro lugar nos 3 desafios São bons fatores No geral, eu acho que eu fiz um bom jogo Com alianças e dedicação Mas apesar de tudo Eu acho que eu e o Lemon fizemos nosso caminho para as finais E ambos merecemos nossa vitória Ok, eu acho... E você, Lemon? Comerciais! Está com fome? Então aqui está a solução Com os biscoitos de bacon São muito deliciosos E bom para a nutrição Além de vir com aquele gosto de Dei com... Chega de... Já voltamos? Ok, ok, vamos acabar logo com isso Eliminadas Eu dei pra vocês um tablet de votos Escolha um dos finalistas que merece ganhar o jogo Todos têm 30 segundos pra votar Isso não! Certo, tivemos... No... Nove votos? É... Um pouco menos do que eu esperava Não se preocupe porque os responsáveis por isso já estão sendo levados Primeiro voto Lemon Segundo voto Lemon Terceiro voto Pancake Parado! Eu voltei para me vingar Por todos esses anos que eu fui rejeitado Você pagará! Continuando É... Quer saber? Isso está demorando um pouco demais Eu só vou pular pra onde empata E revelar qual é o último voto E o último voto vai para... Pancake Parabéns Parabéns Toma isso E a todos os envolvidos Muito obrigado pela participação E espero que tenham se divertido Tanto quanto eu Tchau! 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 Obrigado.